Beleza, como eu havia dito aí ó, ele funciona, tá aí, tá assistindo Cavendo do Dragão, coisa antigaça Só que agora eu vou te mostrar porque que ele tava bem lento, dá pra ver tudo, agora ele roda, é uma beleza Aí Eu vou Dar um pause aqui Né E vou pular pra televisão aqui agora Ó Vou pular pra televisão aqui agora Ó, agora eu vou voltar pra televisão pra você ver a diferença A diferença Na internet A diferença da internet, olha o que você vê Ele demorou que é tempão pra entrar Eu vou postar aí o telefone, o Netflix Aí você vê, ó Ele demorou, olha, já entrou Ó Ele demorou que é eternidade pra gente colocar o negócio Pá, que tranquilo Já entrou Já entrou Não sei como é que a internet aqui é boa Não tem esse negócio de... Ele é lento mesmo Se eu quiser ver outra coisa Eu volto aqui Torno a voltar Ó Volto Vou voltando Aí eu vou na casinha E vou lá no YouTube Vamos ver o YouTube aqui YouTube Vai você ver como é que a internet aqui é boa Ó Já foi Quer dizer, o aparelho é lento mesmo Ele demorou, mas demorou Nossa E se eu quiser ver mais coisa Só volto aqui Aí, ó Aí, ó A internet, que beleza Ó Ó Outro Ó Já foi Rapidão Quer dizer Internet aqui é violenta Não tem esse negócio de ficar girando Esperando Não Ela já Ela já foi Então O aparelho é lento mesmo Agora vamos voltar lá Ver se ele funciona HDMI Se ele tá funcionando Que eu tirei fora Sobe lá Voltou Ele tava ligado Se eu tiver ligado Ele continua Se eu desligar ele Aí eu tenho que tirar da tomada Pra ele voltar Se eu manter ligado aqui, ó Ó lá Aí eu venho cá agora Eu volto pra cá Eu volto pra cá E desço aqui, ó A minha televisão Ó Fui ver a televisão Ó Viu? Eu puxei E é rapidão Você viu que o negócio Não demora nem Segundos pra entrar, né? Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou voltar lá de novo No aparelhinho Você vê a lerdeza Que é ler Não, bora Não, bora aqui Pera aí Aqui Beleza Agora eu vou voltar Aqui você vê aquela lerdeza Que esse aparelho É Voltando Ó Eu vou procurar aqui Eu vou procurar um outro negócio Aqui O observador Vamos ver Ó Eu puxei uma outra coisa Eu fui pra outro desenho Outro episódio do desenho No mesmo desenho Na mesma canal Ó lá A eternidade Ó Foi até rápido Deixa eu voltar Vamos procurar outra coisa Aqui, ó Por exemplo Eu quero entrar aqui, ó Vamos ver esse aqui, ó Ó lá A CV Ó Ó E vai E vai E vai E vai E vai Acho alguma coisa Vamos ver isso aqui, ó E vai E vai E vai Ó Primeira temporada Vamos ver E vai Você vê que a televisão Entrou de uma vez Na internet Internet aqui é muito boa Agora que achou alguma coisa Mas não tem problema Até que isso aqui Não tem nada a ver, não O negócio que eu tô chateado É que ele não liga No controle de jeito Até que esse negócio Fica demorando Assim Eu nem ligo muita coisa, não Nem ligou Nem entrou Quer dizer Que isso aqui não tem Vamos ver esse aqui É tudo que tem, não É tudo que tem O esporte Eu não achei nada Tipo O esporte TV não tem nada Nada Não consegui ver nada Esse aqui Esse aqui já não entrou nada Só apareceu Mas não entrou, não Então eu posso tirar Quando começa assim Não entra em nada Né Mas tá bom Tá de bom tamanho Não esquenta a cabeça Com isso não Ele é muito mais lento Que a televisão Muita coisa mesmo É assim Ele perto da televisão Ele é uma tartaruga Então Se fosse a internet Tivesse ruim Eu vou falar A internet tá ruim A televisão não entrava Como a televisão Tá entrando uma vez Porque a internet é boa É o aparelho lento mesmo Mas isso não tem problema não Eu queria que ele ligasse No controle Pra mim Não ficar Quem ir lá Desligar Ele da tomada É o aparelho lento E aí